Então, o que é um plotter? Com certeza você já ouviu esse nome, mas do que realmente se trata? Você sabe? Vem comigo! Bom, antes de começar, é muito importante frisar que no mercado hoje temos três tipos principais de plotter. O plotter de impressão, ou seja, ele só imprime. O plotter de recorte, como esse aqui e aquele lá atrás, que só corta. E os plotters de impressão e recorte, que imprimem e cortam. Agora vamos lá. Afinal, mas o que é plotter? Plotter é um dispositivo de impressão, recorte ou impressão e recorte em grande formato, que em suas primeiras versões eram destinados normalmente a impressão ou recorte de vetores, sendo assim incapazes de fazer uma impressão de cor sólida com clareza. Ao invés de tôneres, esses plotters nessa época utilizavam lâminas, canetas e outros tipos de acessórios, realizando assim um desenho ou corte. O uso habitual desses plotters era destinado à impressão de plantas arquitetônicas e projetos de grande formato onde a necessidade de uma precisão milimétrica era realmente muito importante. Incluindo, é claro, projetos como adesivação de vitrines, logomarcas, outdoors e por aí vai. Bom, sem a pretensão de ir muito a fundo nesse conceito técnico, o plotter antigamente era destinado apenas para trabalhos no eixo X e Y, ou seja, esquerda pra direita e frente pra trás. Esse tipo de trabalho era guiado por microcomputadores. Na época nem tão micro assim, né? Agora falando um pouquinho mais sério, como vocês sabem, minha câmera aqui do canal morreu. Então por favor, dá uma olhadinha lá na campanha aqui de financiamento coletivo desse novo material, esse novo equipamento aqui do canal. Você pode doar a partir de R$10,00 e pode escolher lá entre a listagem qual é o tipo de recompensa que você quer ter. Isso é muito importante pra mim, Silvio, e pro canal Fazer na Festa Club. Nós somos R$21.400. Se cada um doar R$10,00, eu acho que eu compro um apartamento. Brincadeiras à parte, se uma parte de vocês apenas, uma parte que está relativamente bem, que está indo além e tal, conseguir doar apenas R$10,00 cada um, a gente consegue modificar aqui o equipamento. Eu conto com vocês pra continuar trazendo mais ideias loucas e ideias que também possam render dinheiro pra gente. Até hoje é assim que as nossas máquinas realizam esses cortes, porém, a tecnologia avançou muito. Acredite se quiser, mas em tempos mais antigos, era necessário a colocação de uma folha, onde havia furos nas suas laterais, nas suas bordas, para assim conseguir prender no plotter e esse equipamento realizar o corte, realizar o desenho. Não existia essa barra central, que a gente conhece hoje, que prende, junto com o auxílio dos roletes, o material a ser cortado nesse plotter, né? Então, somente essas folhas perfuradas, estilo aquelas folhinhas de impressora matricial, sabe? Aqueles folhinhos do lado. Eram capazes de tracionar essas folhas, fazendo assim um movimento pra frente e pra trás, pra conseguirmos realizar esse corte ou esse desenho. Os plotters de impressão atuais, são basicamente uma impressora gigante. É assim que funciona, eles já são completamente digitais e já conseguem imprimir em altíssima qualidade. Coisa que não acontecia antigamente. Atualmente, a maioria dos plotters utilizam tinta eco-solvente. Bom, falando um pouquinho de história, a nossa primeira plotter de recorte, que foi mostrada ao mundo e que realmente funcionava, né? E tinha essa capacidade de funcionar em casa, só apareceu no ano de 1988. Há quase trinta anos atrás, que é quase a minha idade. Essa plotter tinha capacidade de corte e desenho apenas de vetores. Somente em 1995, o mercado mundial viu a sua primeira plotter de impressão. E em seguida, em 1996, a primeira plotter de impressão e recorte. Basicamente, esses plotters de impressão e recorte, eles fazem a impressão inteira. É exatamente como esse, tem uma cabeça, que no caso não é só de corte, é de corte e impressão. Geralmente, os plotters são impressoras de inkjet, ou seja, jato de tinta. Ela vai caminhar de um lado para o outro, de um lado para o outro, realizando a impressão desse material. Quando esse material termina de imprimir, ela puxa, rebobina ele todinho e começa a fazer o corte desse material. Você pode pensar, realmente, vai economizar muito tempo e trabalho. Porém, uma maquininha dessas custa muito mais do que um carro popular. Não sendo assim, algo muito viável para pequenos empreendedores. Antigamente, os primeiros plotters de impressão, eles tinham qualidade muito, muito baixa. Ele só servia para algo que fosse ficar distante. Se fosse ficar muito perto, você ia ver aqueles benditos pixels na imagem. Que tal ver um exemplo do primeiro plotter de recorte, lá em 1988? Pera, 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 pera. Antes que você se esqueça, deixa o like aqui embaixo. Voltando aqui para a nossa Foison, basicamente, a Foison é uma empresa que tem trazido ao mercado brasileiro uma opção de plotter robusto, que vai ter uma alta durabilidade, sem contar os dois anos de garantia, e que não tem um alto custo ao consumidor final. Viabilizando, assim, pequenos empreendimentos e empreendedores que têm essa necessidade de uma gravação, de um desenho e de um recorte em alta precisão. As Foisons têm 25 microns, ou seja, 0,025 milímetros de precisão de corte. E aí, com o avanço da tecnologia, você podendo ter uma máquina dessa em casa, trabalhando a partir de casa, será que os idealizadores desse projeto, lá em 1988, imaginavam que o plotter seria uma ferramenta tão popular hoje? Bom, se você está decidido, é uma Foison que eu quero, mas está em dúvida ainda, com o modelo eu pego, uma E24L, uma C24 Pro Automark, não faço ideia, Silvio, me ajuda. Então, você pode me procurar diretamente, que eu vou te auxiliar a escolher a melhor máquina para você e para o seu bolso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho